Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. E agora que o Elon Musk não tem mais nada a perder, ele falou que vai mostrar todos os documentos que ele tem, comprovando todos os crimes do poderoso chefão que, acredito, eu posso estar enganado, deu aquele famoso tiro no pé, não podia ter feito isso, acabou fazendo e agora vai ter que cumprir o que disse, cumprindo ou não, o Musk disse que vai mostrar os documentos, porque chegou a um ponto que ninguém mais está aguentando, nem a extrema esquerda está suportando mais as ações do poderoso chefão. Então, amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos juntos assistir mais um vídeo, já quero deixar também os créditos ao Faroeste Brasileira da Revista Oeste. O Ex anunciou ontem à noite que não cumpriu o prazo determinado por Fora Alexandre de Moraes para indicar um representante legal da empresa no Brasil. Aliás, eu vi um post muito bacana, eu vi assim, um internauta, aliás, olá, internauta, ele colocou uma foto do Lula e escreveu assim, Elon Musk, nunca te pedi nada, indique-se aqui para representante legal. Que bacana, o brasileiro é fora de série. Com isso, a plataforma, o Ex, diz que aguarda pela sua suspensão no país a qualquer momento. O Ex também prometeu divulgar, nos próximos dias, documentos judiciais sigilosos de Moraes que foram entregues à empresa de Elon Musk. Aspas. Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Fecho aspas. E com a possibilidade derrubada do Ex, o presidente Lula aproveitou para divulgar safadinho no Ex as suas outras redes sociais em sua conta. É sensacional isso. E no mesmo Ex, o Elon Musk criticou o presidente e o chamou de cachorrinho de colo do tirano Alexandre de Moraes. Hoje, pela manhã, o Link, que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk, enviou aos seus assinantes no Brasil um comunicado em que classifica como ilegal o bloqueio de recursos em suas contas determinado por Alexandre de Moraes. A companhia também informou que, se necessário, vai prestar serviços gratuitamente. Em resposta a uma postagem no Ex, Elon Musk disse que o Brasil agora é uma ditadura e que o país não é mais seguro para investimentos estrangeiros. A decisão de Moraes de bloquear as contas bancárias da Starlink afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil. A companhia possui uma base de 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas e as escolas públicas. Segundo intermediários da tecnologia de Elon Musk, o serviço não deve ser prejudicado num primeiro momento, mas a medida lançou alertas no mercado sobre possíveis impactos futuros caso a empresa não consiga pagar os seus fornecedores. Na abertura do julgamento de 39 recursos apresentados por plataformas digitais, na primeira turma do STF, Alexandre de Moraes disse que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. Em seu voto, Moraes citou o artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, seria melhor ele ter escrito cara caramba, cara cara ou, porque foi o que ele fez. E por fim, o impasse entre Moraes e Elon Musk é acompanhado pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Em nota, a representação diplomática disse o seguinte, aspas, ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. Fecho aspas. Foi uma alfinetadinha. Vamos lá, professor Marcelo Suano, já trouxe aqui todos os dados. Só para recapitular, o ex se negou a cumprir uma decisão ilegal de Alexandre de Moraes, que tomou outra decisão ilegal. E por desrespeitar esta outra decisão ilegal, com base na decisão ilegal anterior, Moraes ameaçou fechar o ex. Elon Musk não se intimidou. e, é claro, deu ao ditador brasileiro o predicado que ele tem. Ditador, tirano, pervertido jurídico. E o ditador brasileiro diz que liberdade de expressão não significa impunidade e cita algo do Código Civil que ele, não sei, tira da cabeça dele para fazer esses jogos bonitos de cena. O presidente Lula diz que o Elon Musk não está acima da Constituição. E nós perguntamos por que o Alexandre de Moraes está? Também diz que não se pode ofender autoridades. E por que o Lula pode chamar de genocista, fascista e nazista? A Embaixada dos Estados Unidos não se envolveu, mas deu uma cutucadinha. E a Starlink diz que, se preciso for, oferecerá os serviços de graça, inclusive para o exército e para escolas públicas, mas já adianta que tudo pode mudar caso não consiga pagar os seus fornecedores. Este é o purê da merda, professor. Eu vou começar dizendo o seguinte, essa cutucadinha da Embaixada Norte-Americana pelo estilo e pela forma como eles fazem diplomacia já significa uma cutucadinha com um facão do tamanho de uma frota. Uma frota norte-americana. Não. A Embaixada Norte-Americana já está... A cutucadinha não é muito significativa. O Alexandre usou o outro Alexandre. É, exato. O Moraes cutucou com frota... Ah! Lembra disso aí? É, correu por aí uma coisa parecida. Isso aí eu não sei. Agora eu vou pegar a partir do que sua excelência, o indivíduo que ocupa a presidência da República... Nesse cenário a pau estava onde? Ele estava fora. Mas daqui a nove meses a gente vai ver qual é o resultado de tudo isso que eles estão produzindo. Já dizia com o padre Washington. Mas só para... Olha aqui, primeiro, em relação a retirar do aro ex, normalmente demora de quatro a cinco dias, mesmo que a execução seja para 24 horas, porque existe uma série de procedimentos que são cumpridos até sair. porque daqui a cinco dias... Não é só publicar no Ex? Sua, não é minha, não é sua. Mas é o termo que as pessoas usam porque ele foi indicado por algum pedaço de sei lá o quê. Sua. Mas continuando, deixa eu só concluir isso. Claro, por favor. Ele disse o seguinte, que qualquer cidadão é obrigado a cumprir a normatividade jurídica brasileira. Tudo bem, estrangeiros também são obrigados, concordo plenamente, mas os cidadãos brasileiros deveriam, dentre eles, todas as autoridades que têm que cumprir a normatividade jurídica brasileira e não estão cumprindo. Mas eu tenho que lembrá-lo que eles estão tornando o Brasil um párea internacional. Estão conseguindo aquilo que eles pregavam, diziam o que o governo Bolsonaro estava fazendo, eles estão tornando agora. E por qual razão estão se tornando um párea internacional? Dentre todos esses abusos, porque ele tem que lembrar que se porventura todos nós temos que cumprir a normatividade jurídica, incluindo os estrangeiros, o Brasil tem que cumprir os tratados internacionais que ele assina, dentre eles, os tratados internacionais de direitos humanos que visa preservar o Estado Democrático de Direito. Se uma autoridade burla e não respeita o Estado Democrático de Direito, significa que o Estado brasileiro está atingido se não tomar uma medida contra essa autoridade. Logo, nós seremos pares internacionais. Não é à toa que o próprio Elon Musk falou que o Brasil não é um ambiente para investimentos. Por quê? Porque não tem segurança jurídica, não tem seriedade das autoridades políticas e não tem uma normatividade que é cumprida. Porque todos aqueles que estão no poder se acham acima da normatividade jurídica brasileira e deveriam respeitar os tratados internacionais. Que na hierarquia é a Constituição, logo depois são os tratados internacionais que são incorporados na nossa normatividade jurídica. Ele deveria lembrar disso. Ao invés de ameaçar o Elon Musk, deveria criar vergonha na cara porque ele está colocando o Brasil como um par internacional. Agora, professor Sona, só uma coisa, uma das matérias, coloca que fornece internet para o nosso exército e como o professor conhece muito de Forças Armadas, eu queria saber se há algum impacto nisso, algum perigo. Queria também falar que a matéria falou das escolas públicas e por fim, por fim, como é que a gente reconhece os defensores de ditadura na internet? Que agora eu te chamo de Xandikiras. Xandikiras é a mistura de Xande, de Alexandre, com Sambikira. Sambikira que todo mundo sabe que é aquele lugar do frango, a cloaca, a Sambikira. Então, os Xandikiras, qual é o argumento dos Xandikiras na internet? Os Xandikiras, eles dizem o seguinte, não se esqueçam, a Starlink é que fornece internet para os garimpeiros ilegais. Mas, fornece internet para os garimpeiros ilegais, mas também fornece internet para a Polícia Federal, para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, para todas as Forças de Segurança. Se os garimpeiros ilegais conseguem usar melhor a internet do que todas essas Forças de Segurança, significa que são incompetentes as Forças de Segurança, que deveriam atuar adequadamente para pegar os garimpeiros ilegais. Ora, o instrumento é usado por todos, é como você ter uma rosa, uma faca, uma arma e um pedaço de pau. isso pode ser usado para muitas coisas, dentre elas, para matar uma pessoa. A culpa não é do utensílio, a culpa é daquele que usa e da incompetência daquele que não sabe usar para enfrentar aqueles que são os marginais. Aí, isso é coisa de Xandikira, porque eles realmente significam uma excrescência. Xandikira. Xandikira, é isso daí. Apenas quando você falou, e eu encerro rapidamente, quando você falou, como o Exército vai sofrer impactos? Sim, porque no século XXI ele trouxe uma nova dimensão para as relações internacionais, que é a dimensão cibernética, aonde já está acontecendo a guerra. A dimensão cibernética, ela propicia informação. Sem informação, você não tem capacidade de tomar decisões. E na parte militar, aquele que tem capacidade de se informar antes, tem capacidade, inclusive, de fazer geolocalização e acompanhar os movimentos das tropas. O nosso Exército tem determinados lugares do nosso país que só chegará à internet e à informação por intermédio da Starlink, que é a que tem de melhor hoje no mundo. Ora, simplesmente cortar vai deixar o parte do Exército às cegas e eles vão ter que trabalhar muito para desenvolver algo que substitua. Por qual razão? A Telesp não atende? Não tem como, porque a Starlink tem mais de 5 mil satélites. era a brasileira, a empresa brasileira de telecomunicações? A Telebrás. A Telebrás. Não tem como, Pavilado. O Orelhões. Sabe por qual razão? Porque para produzir esse tipo de informação, você tem que ter satélites. A Starlink tem milhares de satélites. na órbita baixa. E por ele ter milhares de satélites, ele consegue fazer uma articulação com informação rapidamente, propiciar para todo mundo que tem acesso aos instrumentos tecnológicos. Ora, como é que você vai retirá-lo e vai comprar informação de que satélite? Por intermédio de quem? Vai ficar à mercê da China, à mercê dos Estados Unidos, já que eles têm tanta raiva dos Estados Unidos, porque a Starlink, apesar de ser uma empresa americana, ela trabalha com a lógica descentralização do poder. O que significa isso? Já tem a Web3, que a tecnologia permite que todo mundo trabalhe sem precisar se submeter às determinações abusivas de Estados. Por isso que a Starlink é tão importante. E o Exército, tendo acesso a isso, ele tem capacidade de acelerar suas tomadas de decisão. Cortou, ele está à mercê da Venezuela, da Colômbia e de qualquer outro que queira invadir o território nacional. Acabou. É simplesmente o que eles estão propiciando por causa da bobagem de um conjunto de autoridades que não tem capacidade intelectual, eu não vou fazer capacidade moral, mas não tem capacidade intelectual de entender a realidade, estão preocupados apenas com o seu próprio poder. Dentre eles, o atual presidente, dentre eles, algumas autoridades no Supremo Tribunal Federal. Deveriam ter vergonha na cara. Fabi Nato, 95% dos empresários brasileiros se sentiram representados pelo que escreveu o Elon Musk sobre insegurança jurídica. 95%. Aí você vai me perguntar e os outros 5%? Bom, 5% mamam nas tetas do governo, não vão falar mal, ponto final. Mas a grande maioria dos empresários concorda com o Elon Musk de que o Brasil não é um país sério, de que aqui não tem insegurança jurídica. E quando ele escreve isso para 200 milhões de seguidores, que é exatamente o que ele tem no X, ele está acabando com a imagem do Brasil. Mas não é culpa dele, ele está apenas dizendo a verdade, de que aqui não tem insegurança jurídica. Então um estrangeiro quando lê aquilo, ele vai pensar 30 vezes antes de investir no Brasil. Então o final dessa história significa, a gente comentou ontem, o ministro Alexandre de Moraes já gerou desemprego ao obrigar o fechamento ou ao gerar a consequência do fechamento do escritório do X aqui no Brasil. Mas é muito mais do que as 40 famílias que ficaram sem renda. Indiretamente, quando não vem investimento para cá, são milhares de empregos que deixam de ser gerados. Ou seja, hoje eu posso afirmar que a justiça brasileira protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes está gerando desemprego no Brasil. Doutora Ana Paula. Eles estão trabalhando com afinco para quebrar o padre para isso. Eu sou o candidato a vereador. Eu ia usar Ana. Ana. Eu estou com Ana Paula nesse momento. Ana, Ana dentro. Ana Paula. Bom, pessoal, agora eu queria entender por que que o do Pacheco não vai fazer nada. Não consigo entender por que e qual é a justificativa que ele vai inventar para não fazer nada. Porque se o cara está fazendo tudo isso, ele já tem o respaldo do tal do Pacheco. Ele já tem a certeza de que nada vai acontecer com ele. senão ele não teria nem começado essa batalha. Mas pode ser que mesmo em uma batalha você achando que vai ganhar tendo a certeza ali. Não, aquele time ali é fraco. Já ganhei. O juiz está do meu lado. Coisas podem acontecer. Algum, alguém pode também subornar o juiz do outro lado. no juiz de futebol obviamente estou usando o sentido figurado aqui. Então em uma batalha nunca por mais que a chance sua de vitória é grande nunca é vitória ainda porque não aconteceu. É precisa acontecer primeiro e as coisas na política ela tem reviravoltas como no futebol. O jogo só termina quando acaba e eu acho que essa aposta foi dobrada ao extremo porque se o Elon Musk vai liberar mais provas mais documentos junto com os documentos as provas da folha que vem soltando aí notícia bomba atrás de notícia bomba. e aí qual vai ser a desculpa do Pacheco? A pressão já está extrapolando qual vai ser a desculpa desse cara para pautar o pedido de impeachment de um cara que vai levar o Brasil à falência desse jeito porque a tendência é do Trump ganhar e assim que ele ganhar o Brasil vai sofrer já iria sofrer mesmo que ele não ganhasse vai sofrer sanções americanas também e aí mesmo aí vai ficar mais difícil ainda de sustentar um único homem que não tem a força do seu lado não tem os verdinhos do seu lado não é igual lá no verde o verde tem os verdinhos do lado dele e aí está tudo de boa aqui ainda pelo menos a gente acha que não a gente acredita que ele não tem os verdinhos do lado dele se tiver aí a gente está na roça mas parece que não tem não vai ter como segurar não tem como segurar tudo isso vai acabar arrebentando isso aí vai acabar estourando no colo de alguém olha essa outra notícia aqui vamos ver isso aqui barbudinho romperam após a alfinetada do verde mula reafirma que não reconhece nem a vitória do verde nem a vitória da oposição estou falando esse pessoal gente eles fingem de cego eles fingem que não está vendo nada porque o caráter deles é esse é o mesmo caráter do carinha aqui do grupo que eu vou até mandar isso aqui lá vou até tirar uma foto aqui para eu mandar lá porque é a mesma semelhança ele fala que ele tem que estudar que ele tem que pesquisar para ver se é verdade ou não para ver se não é fake news e aí o barbudinho não reconhece porque ele não teve acesso às atas segundo ele mas teve o mundo inteiro teve acesso às atas só que tem gente que não tem caráter não vai buscar a notícia às vezes ela passa na cara dele ele finge que não vê e fala não, não tem prova não tem nada então como eu gosto de buscar informação verdadeira eu preciso de alguma coisa que prove quem venceu ou precisa de alguma coisa que prove vai lá a mulher que trabalha lá dentro e faz parte do esquema do verde faz parte do governo do verde falou que foi que viu lá a parada e a parada foi fraudada e aí e agora é só pesquisar aí que o sonhotinho vai ver que foi mulher que trabalhava dentro da bagaça do verde viu as atas e viu que o verde perdeu o recado dos Estados Unidos amorais que o Brasil exige posicionamentos ai 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 ele está pressionando porque ele sabe de alguma coisa né sabe de alguma coisa do Barbudinho por isso o Barbudinho está na mão dele o negócio de fazer as coisas erradas é isso ai você sempre vai estar na mão de alguém vai sempre vai estar comendo na mão de alguém né Musk faz comparação entre governo Bolsonaro e Lula e Desabato os tempos mudaram pessoal por enquanto é isso ai depois a gente traz mais para vocês a gente vai ter